Música Saudações, está no ar o Jornal Cipra. As relações de cooperação entre Angola e Cuba foram reforçadas com a assinatura de três memorandos de entendimento nos domínios do turismo, saúde e promoção de investimentos. A assinatura dos instrumentos jurídicos ocorreu esta segunda-feira e foi testemunhada pelo presidente da República, João Lourenço, e o seu homólogo cubano, Miguel Díez Canel, que realiza uma visita de Estado em Angola. No domínio do turismo, foi rubricado o memorando de entendimento entre os Ministérios da Cultura e Turismo de Angola e do Ministério da República de Cuba. No setor da saúde, foi assinado o memorando de entendimento entre a Agência Reguladora de Medicamentos de Angola e o Centro de Controlo Estatal de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos de Cuba. Igualmente, foi assinado o memorando de entendimento para a promoção de investimentos entre o Escritório da Zona Especial de Mariel da República de Cuba e a Sociedade de Desenvolvimento da Zona Econômica Especial Luanda Bengo da República de Angola. Da parte angolana, assinaram o ministro da Cultura e Turismo, Felipe Zau, o presidente do Conselho da Administração da Zona Econômica Especial Luanda Bengo, Francisco Pedro, e a diretora da ARMED, Catiza Mangueira, pelo governo de Cuba, assinou os documentos à embaixadora Esther Cardena. Em declarações à imprensa, após a assinatura dos instrumentos jurídicos, o chefe de Estado angolano considerou o nível de cooperação entre Angola e Cuba abaixo do que é exigido pelos dois povos. O objetivo destas visitas oficiais e visitas de Estado, quer nossas a Cuba, quer das entidades cubanas a Angola, é precisamente o de corrigirmos esta situação. Ou seja, trabalharmos no sentido de colocarmos o nível de cooperação econômica entre os nossos dois países, pelo menos igual ao nível das relações de amizade entre os nossos dois povos. Os instrumentos jurídicos assinados, sublinhou, respondem a esta pretensão das autoridades angolanas e cubanas de levantar a fasquia no que diz respeito às relações de cooperação econômica entre os dois países. Por sua vez, o presidente da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ressaltou a importância demonstrada pelos dois países no aprofundamento da cooperação bilateral. Hemos dado uma importância muito intencionada nessas conversas a profundização das relações bilaterais, sobretudo com o propósito de levar o alcance das relações econômico-comerciales e financeiras ao mesmo nível em que se encontram nossas excelentes relações políticas. Além disso, Miguel Díaz-Canel reafirmou a vontade de Cuba continuar a ampliar a cooperação, a colaboração, a amizade e a solidariedade com a República de Angola. O presidente da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que está desde ontem em Luanda, procedeu a uma visita ao Memorial Dr. António Agustinho Neto como um ato de referência para a história contemporânea de África. O presidente de Cuba chegou este domingo a Angola para uma visita de três dias, com a finalidade de reforçar as relações bilaterais. O estadista cubano enalteceu a figura do fundador da nação angolana esta segunda-feira durante uma visita ao Memorial Dr. António Agustinho Neto, em Luanda, onde assinou o livro de honra. Em declarações à imprensa, Miguel Díaz-Canel afirmou que Agustinho Neto e o antigo presidente de Cuba, Fidel Castro, fundaram os alicerces do fortalecimento da amizade que une os dois povos e desejou glória eterna à memória do falecido líder angolano. Angola e Cuba possuem relações de cooperação em vários domínios, como a educação, saúde, segurança, transportes, obras públicas, construção, petróleos, desporto, cultura, turismo e agricultura. O presidente da República, João Lourenço, felicitou o povo e o governo da Hungria pelo dia da fundação do Estado húngaro, que se assinalou este domingo. Em mensagem enviada à presidente da República da Hungria, Katalini Novak, o chefe do Estado angolano, além de desejar sucesso à nação húngara, destaca a vontade do governo de Angola de continuar a fortalecer os laços de amizades que une os dois países e de construir uma cooperação diversificada nos setores prioritários das duas economias. O presidente João Lourenço acredita que será possível transformar o potencial existente em Angola e na Hungria em ganhos palpáveis e recíprocos, capazes de garantir o desenvolvimento e o progresso dos dois povos. A primeira-dama da República, Anadias Lourenço, recebeu recentemente os primeiros licenciados em música clássica e orquestral. Os jovens foram formados na Rússia no âmbito do Programa Nacional de Formação de Quadros. Capacitados para formar outros músicos nesta área, os cinco recém-licenciados músicos da Orquestra Sinfónica Capoçoca frequentaram uma formação gratuita, apoiada por uma iniciativa da Primeira-Dama da República. O programa de formação beneficia 39 estudantes, entre estes 12 por concluir a licenciatura no próximo ano e 32 em 2026. Os cinco licenciados estiveram acompanhados pelo diretor da Orquestra Sinfónica de Capoçoca, Pedro Fançon, que agradeceu à Primeira-Dama pelo apoio à organização que dirige. Os agradecimentos à sua Excelência à Primeira-Dama, que realmente esteve a todo momento, fazia perguntas inclusivamente como é que eles estavam, estavam a sentir-se bem, se havia percalços, se havia dificuldades. Pedro Fançon reconheceu o apoio da Presidência da República, que acompanha os estudantes gratuitamente, desde o ensino primário até chegarem à universidade, bem como da Primeira-Dama na construção de padarias que todos os dias alimentam as crianças das escolas de música. O objetivo é evitar que as crianças dos bairros, que estão em piores condições que outras, vão parar a criminalidade. Dos recém-formados, em arte musical, ouviram-se igualmente agradecimentos à Primeira-Dama da República, O violinista Marcial Rebo afirmou estar a viver a realização de um sonho e que carrega agora consigo a seguinte mentalidade. Devemos avançar com o país, alavancar com a cultura angolana, fazer com que ela possa ser mais conhecida e não só, que possa ser bem interpretada. Antônio Faustino, também licenciado na especialidade de violino, manifestou a sua satisfação em regressar ao país e contribuir com o seu saber para que outros jovens apaixonados por música clássica e orquestral possam receber conhecimentos específicos. Ouvindo as palavras da Nossa Excelência Primeira-Dama foi algo muito bom e está muito disposto para contribuir com a música no nosso país. Por outro lado, Eduardo Barrada, formado em arte musical, referiu que o processo de formação foi muito interessante, pois permitiu-lhe não apenas aprender mais a arte de tocar instrumentos musicais, mas também desenvolver como um músico. Sou grato a Vossa Excelência Primeira-Dama pelo patrocínio, pela ajuda que deu, pelo apoio e por tudo que ela tem feito por nós. Fundada em 2008, a Orquestra Sinfônica Capoçoca é constituída maioritariamente por crianças, adolescentes e jovens de famílias desfavorecidas. Idealizado pelo professor Pedro Fanzone, o projeto tem escolas na samba, zango 3 e catete, em Luanda e na cidade do Sumbi, no Kwanza Sul. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do seu Jornal Cipra. Até amanhã. Saudações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho